Música Agricultores melhoram o escoamento da produção e a renda das famílias no município de Rio Preto da Eva. Trabalhadores de uma empresa terceirizada fecharam a entrada da Universidade Federal do Amazonas em protesto pelo atraso do pagamento do salário. E o governo federal quer alfabetizar mais de 80 mil pescadores até 2015. E nesta edição você vai ver também. Corpo de Bombeiros do Amapá continua à procura pelos desaparecidos do naufrágio do barco Reis I, de o Amazonas, no último sábado. Sírio de Nazaré leva mais de 250 mil pessoas para ruas e avenidas em Amapá, Manaus e Rondônia. Infraero anuncia a ampliação da capacidade do terminal de passageiros do aeroporto de Tabatinga. Artesãos de Roraima soltam a criatividade e produzem peças que retratam a cultura regional. Está no ar o Jornal da Amazônia. Agricultores melhoraram o escoamento da produção e a renda das famílias no município de Rio Preto da Eva. Mais de 170 famílias da Associação de Produtores Rurais da Comunidade Nova Esperança, localizada no município de Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus, vivem um tempo de crescimento na produção agrícola e na geração de renda. Os benefícios são frutos da alternativa de escoamento da produção, com a qual os agricultores foram beneficiados, através da chegada de um caminhão com capacidade de 8 toneladas na comunidade. O veículo serve para transportar toda a produção de banana, laranja, macaxeira, coco, mamão e também da piscicultura até a capital. Toda a produção atende às demandas do Programa de Regionalização da Merenda Escolar, Prêmio, do Governo do Estado, da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, do Governo Federal e do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Desde a sua criação em 2011, o Fundo de Promoção Social já beneficiou mais de 16 mil famílias no estado do Amazonas, com um investimento de mais de 11 milhões de reais. Os recursos são voltados para projetos de geração de renda e qualidade de vida. O corpo de bombeiros do Amapá continua à procura pelos desaparecidos do naufrágio do barco Reis I, no Rio Amazonas, no último sábado. Doze corpos foram encontrados e sete continuam desaparecidos. Os militares afirmaram ainda que o movimento da maré atrapalha as buscas. As buscas prosseguiram durante todo o domingo, desde o local do naufrágio até a orla da capital. A qualquer suspeita, os bombeiros faziam uma varredura na área, com o uso de voadeiras. Todas as informações eram repassadas para as equipes em terra. Em certo modo, sim, por causa da extensão, mas nós estamos cobrindo essa área. Temos equipes por lá do Jandia, temos equipes no raio, lá na área do sinistro, da ocorrência, e vamos também colocar a equipe para baixo, ou para depois da ocorrência, que seria lá por lá da ilha de Santana. Os bombeiros passavam o tempo inteiro de olhos no rio, em busca de qualquer vestígio. Assim como familiares das vítimas, eles pareciam não acreditar na tragédia. Patrícia Moraes perdeu três familiares no naufrágio, um casal e a filha deles de dois anos. A mulher já foi encontrada, e as buscas continuam por Eloane Freitas Santiago e Eliseu da Silva Santiago. A gente não tem explicação, não tem como falar, a única coisa que a gente tem é esperança ainda, porque não achou, né? A única coisa que a gente pode se agarrar é em Deus e pedir muito, porque é muito difícil. Todo mundo, a gente conhecia muita gente de lá do sindicato que estava, era só funcionários, era só amigos. Esta mãe estava em busca do corpo da filha. Eu acho o rio muito grande para me encontrar, minha filha. Eu acho ele imenso, eu acho ele infinito, mas Deus é maravilhoso, Deus pode me dar esse conforto espiritual, esse amor, como ela dizia, a mamãe tem muita fé, a senhora não tem fé, eu tenho fé, minha filha. Na tarde de domingo, uma ligação ao 190 levou os bombeiros ao canal das Pedrinhas. No local foi encontrado o corpo de mais uma vítima e reconhecido por parentes. Era Letícia Pereira Correia, de 31 anos. Com ela, já são 12 corpos encontrados do naufrágio que ocorreu por volta de 10 horas da manhã de sábado. A embarcação Reis I afundou na volta para o município de Santana, depois do sírio fluvial. O corpo de bombeiros estima entre 60 e 70 pessoas que estavam na embarcação. Sete ainda estão desaparecidos. Em Amapá, os bombeiros confirmaram que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira é uma das vítimas do naufrágio. Agora são 13 pessoas encontradas, todas sem vida. Os militares afirmaram ainda que cinco pessoas estão desaparecidas. As buscas continuam no rio Amazonas. Mas um naufrágio acontece na Amazônia. Ainda não se sabe a causa do acidente, nas proximidades do rio do município de Santana do Amapá, no rio Amazonas. Aqui em Manaus, nossa equipe conversou com o proprietário da embarcação, que falou das dificuldades para navegar na região. A cada 21 dias, o navio motor Lindalva Maciel II desatraca do porto de Manaus, em direção à cidade de Lábrea, distante cerca de 1.100 quilômetros da capital amazonense. Uma viagem longa que pode se tornar perigosa se a tripulação não estiver atenta às normas de segurança da navegação. O proprietário José Augusto Maciel disse que apesar da embarcação estar equipada com todos os instrumentos exigidos pela capitania, o risco de bater em pedras ou em bancos de areia aumenta nessa época de vazante dos rios. Se a gente for falar na questão de risco de embarcação, seria troncos boiados, entendeu? E no verão seria as passagens de pedra e propriamente toco que escorrega do barranco para o leito do rio. Mas isso é mínimo, mínimo, 90% dos acidentes que acontecem são falhas humanas, entendeu? Porque, por exemplo, troco, se desvia, entendeu? Dificilmente um barco vai para o fundo assim. Ele vai acontecer um acidente, ele vai acontecer um acidente de 90% da falha humana. Para monitorar o leito dos rios, a tripulação do Lindalva II usa um cano de PVC de 6 metros de comprimento, ao invés do prumo de mão, que segundo o proprietário da embarcação, está na lista dos utensílios de bordo essenciais para salvaguardar a vida humana, além, é claro, dos coletes salva-vidas. A gente orienta que tem, por exemplo, a minha embarcação, ela tem todos os equipamentos de salvatagem pedidos pelo órgão competente, né? Tem os coletes de salva-vida, tem as boas de segurança, tem tudo. Então, a gente orienta que na hora de alguma situação, alguma emergência, a pessoa procurar os coletes, entendeu? E botar os coletes de segurança para que, se acontecer alguma coisa, evitar o mínimo de danos possível, né? A norma do governo federal que estabelece a mudança gradativa das embarcações de madeira pelas de ferro ainda está longe da realidade econômica de muitas rotas amazônicas. Principalmente para quem viaja pelos lugares mais distantes da região, afirma o proprietário do Lindalva II. Caso, por exemplo, a minha realidade, eu viajo para um rio, que a minha viagem é 15 dias para mim voltar, onde há um rio carente, distante. Então, um barco de ferro, pelo que eu me informei, ele custa em torno de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões. Então, você não vai fazer um investimento em um barco de ferro para viajar para um rio onde o retorno financeiro é muito pequeno. O capitão dos portos disse que a fiscalização é feita diariamente e se o barco for flagrado com excesso de cargas ou passageiros, será apreendido na hora. Quando a gente faz o inquérito, que a gente percebe que o responsável, a causa do acidente foi excesso de passageiros, a gente manda a cópia do nosso inquérito para o Ministério Público para que a pessoa responsável seja indiciada civilmente também. A seguir, o Ministério das Comunicações anunciou os próximos municípios que serão beneficiados com o programa Cidades Digitais. Nós voltamos já! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti